Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago resenha de uma base que eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram se você ainda não me segue, o primeiro link aqui no box de informação e o pessoal disse que queria que eu testasse primeiro essa base e depois que eu comprei ela, o pessoal realmente confirmou que queria a resenha então por isso estou aqui pra contar a minha opinião sobre a base Skin Perfection Base Líquida Glam da Eldora é isso mesmo, testei ela e vou contar pra vocês o que eu achei então continua assistindo pra saber o que eu achei desse produtinho Começando pela embalagem, vem nessa caixinha aqui mas a embalagem em si é essa que eu acho lindíssima é um acrílico bem resistente com essa tampa e uma coisa, vende o refio desse produto porque eu acho que sim eu não tenho certeza, já que a embalagem ela solta vou mostrar pra você pra você tirar isso aqui dourado e aí tem essa parte aqui, tá vendo? então se vender o refio vai ser muito interessante pra quem gostar do produto e aí é só você encaixar aqui novamente, colocar a parte dourada prender e tá prontinha a sua base ela vem com pump, acho que isso facilita muito não tive nenhum problema com o pump em si vamos per... a quantidade de produto é muito importante, né? vem com 30ml, assim, um padrão das bases promete algumas coisas que já já falo com vocês bom, referente ao preço eu comprei na Shopee vou fazer até o vídeo de comprinhas da Shopee, né? e lá eu vou falar também o preço mas eu vou dizer aqui pra vocês eu comprei por 52 acho que foi 52 reais, tá? qualquer coisa eu corrijo aí na tela pra vocês mas o preço dela no site é 75 na promoção chega a 63 então é uma base um pouquinho elevada indo pra sua proposta logo da embalagem diz que ela contém colágeno e ácido hialurônico alta cobertura FPS 25 mas aqui na outra parte, né? na... da embalagem vem dizendo que ela é aliada a um duplo tratamento de colágeno que recupera a elasticidade da pele o ácido hialurônico que preenche e reduz as linhas de... de... linhas finas eu ia falar linhas de expressões mas linhas finas conta com o poder da alta cobertura efeito mate o que mais, gente? o que mais? antipoluição mantendo a integridade da barreira cutânea por 7 dias e é isso sobre a quantidade de tons tem 20 tonalidades a minha cor é a 70 vou deixar aqui na tela pra vocês é a cor 70 depois dessa tonalidade eu acho que tem umas 5 ainda então as manas de pele retinta eu acredito que vai encontrar seu tom também e as mais clarinhas desculpa qualquer barulho de fundo porque o ventilador está ligado senão eu viro um picolé aqui nesse quarto tá? eu já dei um zoom aí na câmera como vocês puderam ver porque eu vou fazer a aplicação da base em uma metade do rosto lembrando que a minha pele ela não está preparada não tem prime eu apenas passei uma água sei lá pra tirar qualquer resíduo do... né? mas não tem nada além disso também não hidratei e eu fiz um teste utilizando essa base por mais de 7 horas e eu vou mostrar ao decorrer do vídeo pra vocês também então vamos agora a aplicação vou aplicar com uma esponjinha vou colocar na própria esponjinha vou mostrar pra vocês a consistência olha é uma base que eu diria que sim ela é líquida tá vendo? ela escorre e agora eu vou aplicar aqui na metade pronto já apliquei vocês podem realmente ver né? a diferença ela é uma base com fundo amarelado eu tenho esse subtom mas eu gosto de um amarelado um pouco mais leve ela é um pouco mais intensa mas depois que ela vai secando né? ela já vai ficando mais aceitável o meu tom é uma base ótima pra utilizar esse tom 70 tá? pra você que segue assim a tonalidade 70 vai dar certo sim só que de início você pode achar muito amarelado então por isso estou falando e assim o que eu achei é que ela tem uma cobertura de média pra alta não achei logo alta cobertura e já fiz o teste e sim ela aceita uma segunda camada eu não vou fazer isso aqui agora porque eu quero mostrar apenas uma camada pra vocês é o que eu costumo fazer mas no teste eu apliquei duas camadas e aí ela não ficou alta cobertura ela ficou de média pra alta tá? na minha pele que tem algumas manchinhas mas pra você que tem a pele sem nenhuma manchinha sem nenhuma acne realmente vai ficar de alta cobertura logo de primeira então esse daqui foi né? o efeito que ela deu dá pra vocês verem né? sem e com base enquanto aplico aqui na outra metade do rosto eu quero dizer que a aplicação dela é muito fácil eu não tenho nenhuma dificuldade em espalhar o produto a pele adere bem a base a pele não o produto adere bem a pele então isso eu acho muito positivo base já aplicada em todo o rosto vou fazer agora o teste de transferência com vocês peguei aqui um papel vou fazer isso desse lado primeiro onde a gente aplicou a base ó ficou colada e promete não transferir bem de leve aqui não sei se vocês vão conseguindo ver tá vendo? bem aqui no centro vou de novo pra ver se vai transferir alguma coisa olha transfere sim vou deixar passando pra vocês agora o teste do flash a foto que eu tirei eu deleguei a ring light pra poder tirar essa foto e gente não estourou o que você está vendo de iluminação aí são os pontos de iluminação naturais do próprio rosto então na minha opinião não estourou e agora o último teste que a gente vai fazer é o de água não vi na embalagem dizendo ser resistente eu vou dar uma conferida depois mas enfim vamos fazer esse teste e ver como vai ser vou aplicar nesse lado também que já tinha aplicado a base antes aqui é água nesse borrifador vamos supor que pegamos uma chuva e o que vai acontecer com a base olha as gotículas aqui eu não estou vendo ficar esbranquiçado ainda vou pegar aqui um papel pra ver é acho que agora está ficando meio esbranquiçado aqui está vendo desce na gotícula e está ficando esbranquiçado aí vamos supor o que que a gente pegou um papel e vamos enxugar porque o nosso rosto está molhado é o que normalmente eu faria se eu estivesse na rua e pegasse uma chuva ó transfere transfere um pouquinho pouquinho aqui na testa também olha está começando a voltar ao normal não sei se é pra você estar mostrando mas aqui pra mim já está normal então já sabe né pegou aquela chuva dá batidinhas que a base vai ficar no lugar uma coisa que disse que ela é resistente ela é resistente ao suor e o meu búlcera começou a suar primeiro e realmente ficou gotículas aqui e não saiu logo de primeira tá então acho que resistente realmente a suor porque se aqui estava suando e não saiu logo a base então porque ela é resistente ela é uma base que fica bem sequinha na pele não é um mate desconfortável que você sente que está com produto na pele ela tem uma textura leve espalha bem então isso é muito bom a cobertura na minha pele é de média para alta ah uma coisa sobre as linhas aqui né não acumulou não evidenciou mais do que eu já tenho então também para mim foi super ok isso diz também que ela tem uma longa duração impecável vou deixar para mostrar para vocês no outro vídeo que eu vou mostrar nesse vídeo mesmo tá gente calma não tem quezinho alta fixação sem transferir transferir assim transfere eu não concordo com essa com essa informação que a Eudora colocou de não transferir porque sim ela transfere FPS 25 isso é importante UVA mas controle de oleosidade eu não senti que minha pele ficou mais oleosa utilizando a base ela ficou com um ponto de oleosidade que ela fica normalmente com qualquer outra base e o que mais resistente a água diz sim ser resistente a água então como vocês viram formou gotículas gotículas não ficou esbranquiçado aqui mas depois voltou ao normal então se aconteceu isso ela é resistente ela não ficou manchada na pele e olha o suor foi o que eu falei a vocês do bolso que ficou algumas bolinhas aqui ó aqui mesmo já está suado mas não sai só forma assim gotículas por cima da própria base agora eu vou deixar vocês com o vídeo de 7 horas de uso desse produto eu moro fiquei com essa base durante umas 7 horas desde o meio dia né agora nesse momento que eu estou gravando já é umas 7 poucas da noite então eu já estou com 7 horas de uso com essa base lembrando que a minha pele ela é mista eu moro em salvador que é um local que faz bastante calor então tudo isso tem que ser levado em consideração tá o resultado que eu vou falar aqui pra vocês é o que aconteceu na minha pele isso não quer dizer que talvez dê certo ou que não dê certo para outros tipos de peles bom como vocês viram eu utilizo o óculos e aí essa região aqui né sempre fica assim acaba retirando o produto a minha zona T né aqui o centro do rosto está bem brilhoso e esse produto diz que resiste a suor né então olha como tá aqui saiu dá pra perceber que tem uma diferença aqui no centro saiu vou pegar até aqui o espelho pra olhar saiu meu nariz está super oleoso mas fica assim que a maioria das bases as vão manter né eu precisei utilizar máscara hoje e transferiu pra máscara eu não tô com a máscara aqui mas sim transferiu confio no que eu estou dizendo então esse negócio de não transferir não aconteceu comigo transferiu sim eu tenho muito isso de passar a mão no nariz eu tenho um rinite então eu acabei de passar e sai não tá saindo aqui agora porque eu já fiz isso antes acabou já tirando ainda tem no nariz mas transferiu então agora eu vou fazer o que vou pegar aqui um papel tá e vamos fazer o teste aqui pra ver se vai transferir alguma coisa nesses pontos aqui de oleosidade enquanto eu tô tirando aqui né o local onde a máscara fica perdeu um pouco de pigmentação não foi muito mas essa região aqui perdeu um pouco de pigmentação acabei vindo um pouco mais as minhas manchinhas mas o restante a base se comportou ali ó transferem então eu não concordo com isso de que a base ela não transfere fora isso né ó continuo com a base aqui ó na maior parte do meu rosto eu continuo com a base posso dar uma reaplicada depois aqui ou um pó não sei e aí eu não disse a vocês mas eu só tô aqui com a base não tem nada por baixo e com pó nessa região aqui e bem pouco nas outras regiões abaixo dos olhos não acumulou gostei muito de como ficou abaixo dos olhos é uma base bem fininha assim gostei da textura da textura dela mas após sete horas na minha pele já não tem mais aqui nariz um pouco né tem ainda mas sai bastante porque eu fui passando a mão e no restante tá assim ó tá ok tá usável com certeza tá usável e só mais uma coisa referente ao suor eu comecei a suar né nessa região aqui e a base ela não saiu logo de início mas o que que acontece eu utilizei máscara então acredito que provavelmente foi por isso que essa região saiu mais fácil porém eu comecei a suar nessa região formou umas bolinhas aqui mas não saiu logo então tá resistindo bem né você vê que eu suei bastante aqui e ainda tem uma pigmentação ó ainda tem base invadindo aqui o vídeo só pra dar meu veredito final que eu percebi aqui né depois que eu revi o vídeo que eu não falei mas sim é uma base que eu gostei bastante em todos esses aspectos que eu falei eu gostei sim da base eu compraria novamente ela claro quando tivesse na promoção né porque ela tem um precinho salgado porque eu gostei do acabamento da forma como ela ficou na minha pele e lembrando que a preparação que eu fiz no vídeo de teste de 7 horas não foi uma preparação completa da maquiagem foi com aqueles produtos que eu disse pra vocês na área aqui de baixo eu passei pó compacto e tudo mais então imagine se tivesse uma preparação de pele uma skin care bem completo realmente a base ela ia acabar durando muito mais provavelmente em algumas partes que ela saiu ela não saísse então sim é uma base que eu recomendo eu gostei muito do acabamento dela da forma que ficou na minha pele e não achei assim que os pontos negativos dela vai fazer com que eu não cumpra ela novamente então pra mim sim ela está aprovada bom meus amores essa foi a resenha da base Skin Perfect Glam da Eudora cadê ela? que ela sumiu? ah tá aqui então é isso espero que vocês tenham gostado lembrando a minha cor é a 70 vou deixar uma relação de base que eu já utilizo aqui nos comentários fixados pra que ajude vocês tá bom? e espero muito que tenham gostado clica no gostei pra me ajudar na divulgação pra chegar mais pessoas nesse vídeo inscreva-se me siga lá no Instagram porque tem muito conteúdo legal pra vocês e isso meus amores um super cheiro pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau